Olá, boa tarde a todos. Iniciamos mais um programa Oficina da Mente aqui na TV Mundo Maior e também através da rádio Boa Nova. Eu, Samira Barão, juntamente com Humberto Pazian. Boa tarde, Humberto. Boa tarde, Samira. Boa tarde, amigos, ouvintes, telespectadores. Sempre bom aqui estar. E nós somos do IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian, no qual nós atendemos como terapeutas, não é? Isso, também, né? Humberto, psicoterapeuta, escritor, comunicador, o que mais, Humberto? Você falou que nós atendemos, atendo a porta também, quando chega alguém, atendo o telefone, quando está meio calmo, né? Atendemos. Faz tempo que a gente não fala aqui no Instituto e as pessoas perguntam. O nosso Instituto, como nós já disse, somos terapeutas e nós atendemos de uma forma meio holística, né? A Samira, terapeuta corporal e eu, acupunturista, psicoterapeuta, mas a nossa visão é sobre energia, sobre espiritualismo, enfim. O que nós falamos aqui, nós tentamos colocar em prática no dia a dia das pessoas. Então, é orientação psicoterápica e, nos casos de necessidade, acupuntura, que é amplamente divulgada e vocês sabem dos benefícios. Nós ficamos em São Paulo, então tem um site que é pazian.com.br, pazian.com.br, onde vocês têm informações. E o telefone 2591-9876. Então, para quem é de São Paulo, da capital, é fácil de ir. Cidades vizinhas também, muitas pessoas vão até lá. E quem quiser fazer um tratamento de psicoterapia, nós fazemos, se for de outro estado, nós fazemos pelo Skype ou mesmo pelo WhatsApp. Informe-se no número e no site que eu passei. Então, está dado o recado. Isso aí. Então, vamos começar o nosso programa falando do tema destino. Destino. Você acredita em destino? Conta para a gente. Através da nossa página no Facebook, que é facebook.com.br tvmundomaior. Ou, através do WhatsApp, o número é 011-99643-3827. 9-99643-3827. E, como sempre, a gente aguarda os comentários de vocês, as observações, as dúvidas também, para interagir conosco. Bom, Humberto, vamos lá. O que é o destino? É tudo que é determinado pela providência ou pelas leis naturais. Sorte, fado ou fortuna. Você procurou isso no dicionário. No dicionário. Muito bem. E, ou, o que há de vir, acontecer ou futuro. Muito bem. Certo? Acabou o programa? Grava isso. Grava isso. Porque a gente costuma falar sobre destino, o meu destino está traçado, ou não, eu não acredito em destino, quem faz o meu destino sou eu. A gente já escutou um monte de coisas. E, especificamente, na doutrina espírita, nós escutamos muito falar sobre o karma. O karma, a lei do karma, a lei de causa e efeito, de ação e reação, e também sobre o livre-arbítrio. Então, hoje nós juntaremos tudo isso e levaremos algumas questões para as pessoas, certo? Tá bom. Então, pode começar. Começou o quê? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão, Pazian, principalmente, eu acho, me corrija se eu estiver errada, principalmente dentro da doutrina espírita, a respeito de destino e karma. Muita gente fala, ah, esse é o meu karma. Ser assim, ou isso acontecer dessa maneira e não de outra, geralmente para as coisas ruins, né? Este é o meu karma. E se conforma com isso. Já outras entendem que, como eu falei, o meu karma eu posso mudar. Eu posso, no decorrer da minha vida, mudar e fazer um novo destino. Bom, na verdade... Na verdade, eu estou tudo errado. É isso? Não, não. É que são muitos termos. Ação e reação, karma, destino, livre-arbítrio. Nós falamos muito disso, mas não falamos para pensar. No espiritismo, não falamos em destino, falamos em ação e reação, tá bom? Muitas coisas que eu digo aqui causam um pouco de polêmica, mas a ideia é fazer as pessoas pensarem. Porque, não, eu não acredito em destino, mas o que eu fiz no passado está destinado para eu passar. Isso é o quê? Destino. Tá? Alguém pode entender como destino. Não, destino não existe, somos nós que traçamos. Mas o que eu fiz no passado, eu vou passar no futuro. O que é isso? É destino? Então, tem que ser conversado de uma forma diferente e pensado. Você disse uma coisa interessante. As pessoas pensam, não, esse é meu karma, ou esse é meu destino. Sempre pensando coisas ruins, negativas. É difícil encontrar uma pessoa que diga assim, estão acontecendo coisas boas na minha vida porque esse é o meu destino, ou esse é o meu karma, ou essa é a reação das minhas ações passadas. Existem muitos padrões, muitas crenças. Nós já falamos disso aqui em outros programas. As pessoas acreditam que não merecem ser felizes, que não merecem a felicidade. Por quê? Estão num mundo de expiação, não, transição. Estamos num mundo de regeneração faz muito tempo já. Merecem sim, nós merecemos ser felizes, desde que façamos por merecer. E aí, agindo a partir de agora, de uma forma consciente, nós vamos criando, vamos chamar de destino, nós vamos criando um traçado, um destino. Quando falamos de ação e reação, ou de planejamento, fica mais fácil. Por exemplo, você planeja uma viagem. Então, você vai planejar para onde eu vou, de que jeito que eu vou, quais as pessoas que irão comigo, o trajeto, vou de avião, vou de navio, vou a nado, vou a pé, vou planando. Ou seja, como eu posso ir, de acordo com as minhas possibilidades. E vou para quê? Eu vou numa viagem de estudos. Muito bem. O local que eu vou está preparado para me receber? Eu estou adequado para esse lugar? Aí você planeja. Ok? Então, o básico está planejado. E você começa nessa viagem. Na viagem, acontecem coisas que podem mexer um pouquinho nisso. Se você vai de navio, pode pegar uma situação que o navio tem que mudar o rumo. Ou você resolve desistir e volta. Ou você não consegue ir até o fim da viagem e aborta a viagem no meio. Ou chegando lá, você esquece dos seus objetivos. Essa viagem é uma encarnação. Você pode entender como uma encarnação. Então, quando nós planejamos a nossa vinda aqui para a matéria, é mais ou menos assim. É uma viagem de estudos. E é feito um planejamento. Então, esses detalhes são planejados. Isso nós podemos chamar de destino, vamos dizer assim. Que são aqueles planejamentos básicos, estratégicos. Mas a vida, ela é do momento. Ela é uma coisa dinâmica. E somos nós que criamos esse dinamismo. Então, podemos vir para cá e realmente estudarmos. Aceitarmos as lições da vida, as provas, os exames. Vivemos com alegria, estudarmos com alegria. Ou não, nós podemos abortar a nossa experiência com suicídio. Ah, não entendo, não gostei dessa viagem e pronto, me mato. Estava no planejamento? Era destino a pessoa se matar? Não. Mas a decisão é nossa. A decisão é nossa. É o livre-arbítrio. Vou aprender tudo, vou prestar atenção nas lições da vida. É minha decisão. Ok? Então, me parece que quando nós seguimos esse planejamento, a coisa tende a dar certo. Tá? Por dedução. E muitas vezes esse planejamento, ele é mudado no decorrer da vida. Não é uma coisa fixa, estática. Por quê? É um planejamento, gente. Não é uma coisa fixa. Se não, onde iria nosso livre-arbítrio? Às vezes a pessoa aprende tanto, ela muda tanto, que esse planejamento é feito de uma forma mais ampliada. Outras possibilidades. E às vezes é tão difícil para ela, o choque é tão grande, que é feita uma modificação. Para deixar mais leve. É, eu acredito muito nisso. Eu acho que vai além muitas vezes da nossa compreensão. E é importante que a gente entenda isso. Nós não sabemos tudo, por mais que você decore os livros, você não sabe tudo. Tem muita coisa que a gente não sabe. Então é legal falar, eu não sei, eu acho que... Então, quando se fala de Deus, de divindade, de coisas que nós não temos como mensurar, nós temos que trabalhar com um pouco de flexibilidade. A única coisa que eu acredito que faz mal para a gente, é achar que o nosso destino, o nosso karma está traçado. E não temos como mudá-lo. Isso faz o mal danado. Porque isso acomoda. A gente vai vivendo... E incomoda e deixa a pessoa depressiva, né? É ruim, né? É muito ruim. Porque ela acaba se... Como se diz, ela entende que aquilo é... Todas as coisas são boas ou ruins. Sim. Geralmente, como eu falei no início, né? As coisas ruins têm que acontecer, eu tenho que passar. E ela não luta, né? Ela não se esforça. Para que que eu vou lutar? Para mudar ou para se sentir melhor. Sim. Sendo que aquilo está carimbado, esse é o seu destino. Eu disse no início, nós falamos em ação e reação, mas isso está no inconsciente nosso. Muitos acreditam que a vida já é pré-determinada. Mas há uma variável, pode haver variações. E nós que determinamos isso. Se não, que vantagem teria? Eu, inclusive, peguei um trechinho do livro dos Espíritos. Tá. Que diz... Bom esse livro, hein? Muito bom esse livro. Ao encarnar, fazemos nossas escolhas, sendo uma espécie de destino, que é a consequência, a consequência mesmo da posição em que se encontra. É porque falamos no início. Não sabia que você tinha separado isso. Sim, então, é a consequência do que a gente vive hoje, vai ser o nosso destino. Não que ele já esteja ali escritinho. Em cima dessa colocação do livro dos Espíritos, até para adequar o que eu falei. Quando eu falei dessa viagem, nós planejamos essa viagem de acordo com as nossas possibilidades atuais. Então, eu vou para um país que eu domine a língua, estudar algo que esteja no meu nível de aprendizado, dentro das minhas possibilidades financeiras. Isso que é um planejamento, tá? Eu vou me preparar para poder ir para essa viagem. A vinda para a matéria é a mesma coisa. Não é que eu quero ser filho de um rei, eu quero... Não. É dentro das minhas necessidades e das minhas possibilidades. E essa decisão não é feita solitária. Não é feita solitária, é solidária. Ou seja, existem outros Espíritos preparados para essa função, que nos auxiliam na preparação dessa nossa viagem aqui para a matéria. Então, tudo é muito bem organizado. O planejamento, a execução, depende de nós. É isso aí. Então, deixa eu... Vou dar uma olhadinha aqui nas participações pelo Facebook. Ok. Tem muita gente já dando boa tarde, dizendo oi. Então, vamos lá. Esse é o Gervásio Alves da Silva. Boa tarde. Jaqueline Casado, está nos assistindo. Boa tarde, Jaqueline. Rita Flor, parabéns amigos, lindo trabalho. Obrigada, Rita. Valdemar Pereira, parabéns pelo ensinamento. Obrigada, Valdemar. Lourdes Sarturi, diz que está nos assistindo. Maria Pinheiro, também. Simônia Giane. Boa tarde, Simone. Espero que esteja bem, viu? Rose Fernandes. Eu mereço ser feliz, sim. Ela comenta. Todos nós merecemos. Então, por isso, a gente pode mudar, não é? O nosso destino, Rose. Mudar e traçar o nosso caminho, não é? Sempre em busca da felicidade. Essa busca infinita. Nossa, né? Que nós já falamos aqui também sobre a felicidade. Luísa Letras. Sim, eu acredito em destino, mas somos nós que mudamos o nosso caminho. Muito bem. Gratidão bem a Jan. A Lourdes também fala que concorda, né? Que nós podemos mudar o nosso destino. Zilma Lopes. Muito bom o tema de hoje. Obrigada, Zilma. Um beijo. E o Daci, vou falar para a gente, Olá, queridos. Estou aqui trabalhando, vendo e ouvindo vocês. Eu acredito na programação reencarnatória. E se viemos para cá com um destino, podemos mudá-lo. Para melhor ou para pior. Como tudo sempre depende de nós. Beijo grande. Certo? Muito bem. Obrigado pela participação. E continuem colocando aí os seus pensamentos, as ponderações. Que é importante saber o que vocês acham. Sim, sim. E que bom que todos, pelo menos por enquanto, estão concordando com o que a gente está falando, né? Ainda bem. Se alguém não concordar, pega leve, tá? Por favor. A Daiane entrou agora e disse que está adorando o tema. Obrigada, Daiane. Então, vocês também podem continuar participando, né? Que agora, o primeiro bloco está acabando, mas a gente volta no próximo falando um pouquinho mais, lógico, né? Sobre o destino, mas a gente também fala sobre missão de vida, rapazinha. Tá bom. Não sei, é uma dúvida, né? Porque pode se confundir a missão de vida com o destino. É um termo utilizado. É um termo que me veio à mente agora. As pessoas não ligam, não vão atrás de pessoas para saber o seu destino. O que vai ser do meu destino? Eu queria dar a cara para bater aqui. Ah, é? Então, tá bom, né? Depois do intervalo. Coloquem aqui as perguntas, por favor. Só para dar um pouquinho, ele vai pôr a cara para bater, então. Tá prometido. Tá. Então, gente, participem através do Facebook, novamente, onde estamos ao vivo, facebook.com.br tvmundomaior. Ou, através do WhatsApp, o número é 011-99643-3827. Continue participando e aguarde, então, a promessa do Pazinha de falar sobre saber o destino. Nós que procuramos saber, vamos atrás de todas aquelas pessoas que nos contam o nosso destino. Eu vou falar o futuro de vocês aqui ao vivo. Ok, então, a gente vai para o intervalo e voltamos já já. E eu tinha uma função que o teto das combi, das peruas, era preciso consertar, desamassar os pontos das soldas. Foi assim que, batendo, voou uma lasquinha do martelo e atingiu o meu olho. Uma da grandeza do espiritismo é desarmar a pessoa ignorante. Que eles passam uma doçura e um ensinamento em que a pessoa realmente vê a verdade ali. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade, não uma escola. E a TV Mundo Maior está nascendo aí. Não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Todos os filhos de Deus, ricos, pobres, podem, de alguma forma, dar a sua contribuição. A Mundo Maior Editora traz para você as principais obras da codificação espírita com um novo visual. O Livro dos Espíritos, formado de perguntas e respostas, aborda questões profundas sobre a vida após a morte, fé e razão. O Livro dos Médiuns, o intercâmbio do mundo visível com o invisível, esclarecendo dúvidas sobre as práticas mediúnicas. O Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos morais do Cristo e a sua aplicação às diversas situações da vida. A Gênese, os milagres, as predições e as diversas questões de ordem filosófica e científica sob a ótica profunda do Espiritismo. O Céu e o Inferno, uma visão reflexiva e racional a respeito da justiça divina à luz do conhecimento espírita. Obras Póstumas, uma compilação de escritos do codificador da doutrina espírita Allan Kardec, lançada póstumamente em Paris. Informações 011-4966-5775 ou acesse o site www.mundomaior.com.br Olá, voltamos com o nosso programa Oficina da Mente, aqui pela TV Mundo Maior e também pela Rádio Boa Nova. Hoje falando sobre destino, se você acredita ou não nele e o que você faz. Você pode mudar esse seu destino ou não? Então, agora no segundo bloco, nós temos uma promessa do Pazian aqui, que ele já vai falar. E falaremos também sobre missão de vida e etc. E vocês podem participar pela página no Facebook, que é facebook.com.br tvmundomaior ou ainda pelo WhatsApp 011-99643-3827 99643-3827 Pronto? Quer que eu comece ou você comece? Eu já vou falar já, que eu já tiro da cabeça. Então vai. É claro que eu criei um clima, tudo, eu não vou fazer a previsão de vocês, mas eu queria falar sobre isso que é muito importante. Vamos lá. Falar sobre o quê? Previsão do futuro. É aquela história, eu não acredito, tá certo, eu não acredito em bruxa, mas que existe, existe. Então tem um monte de pessoas, não, o que é isso? E vai saber da previsão. Olha, tem um médium lá que você vai lá e fala tudo. A pessoa vai. E fica naquela coisa, eu não acredito, mas eu vou. Tem um que acerta, outro que erra. Então como é que funciona isso? Esse planejamento, planejamento, ele vem junto com a gente. É como se fosse um passaporte aqui, vai, tá junto, astralmente falando. Algumas pessoas são sensitivas, ela tem a sua mediunidade, a sua sensibilidade mais aguçada. Não são diferentes, são mais desenvolvidos mediunicamente, ou a sua sensibilidade. Então em estado assim de transe, alguma coisa, ela consegue captar um pouquinho desse planejamento. Prestem bem atenção no que eu estou dizendo. Nesse planejamento, elas captam, isso é muito antigo, gente, os pitonistas, as sacerdotistas do Egito, os médios, desde a era cristã, isso vem acontecendo, não adianta a gente negar, ok? Agora, sentem esse planejamento, essas probabilidades, tá bom? Então, a pessoa vai, algumas pessoas são mais sérias, outras não, enganam a boa fé das pessoas. Então fica a critério de cada um observar isso. Aquelas que têm a sensibilidade, elas vão dizer, olha, há uma probabilidade de você passar por um período difícil, assim e assim, aí alimentam a fé da pessoa, a confiança e tal, e passam. Aí a pessoa tem que entender que isso que elas estão sentindo pode ou não acontecer. Por quê? Depende das mudanças. Vamos supor que você tem um período difícil para passar, caso você não aprenda determinada área da sua vida. Ou seja, se você é muito orgulhoso, orgulhoso, vaidoso, não ouve ninguém, acha que só você está certo. Então lá na frente você vai passar por um período difícil, de muita humilhação, para que você aprenda a dar valor ao ensinamento que a vida traz. Perceberam? Isso é um planejamento. Mas você tem aqui a possibilidade de aprender, de ser mais humilde, de ouvir, de aprender. Então você vai num sensitivo. Ele percebe isso, era um sensitivo correto, sério, e diz assim, olha, você tem muita vaidade, muito orgulho, seria bom você pensar sobre isso, porque lá na frente você vai passar por um caminho turbulento. Ok? Ele sentiu e ele te falou. Que mal há nisso. É mais uma possibilidade que o plano espiritual está te dando, de você solucionar os seus problemas. Porque aqui é um local de estudo, não é de castigo, não é um presídio, é um local de estudo. Então aprenda. Se você entender, opa, deixa eu cuidar, deixa eu fazer alguma coisa para melhorar, fazer uma reforma íntima, melhorar um pouquinho, pronto. Você mudou, aquele passo lá na frente vai ser mudado também. Pode diminuir bastante a tensão que você passaria ou desaparecer e você passar por um período sem provação nenhuma. Entenderam? Simples assim? Simples. Então, acredito, sim, não tem nada de lógico nisso, não é anti-espírita, muito pelo contrário, é só entender. Existem sensitivos que são espíritas, espiritualistas, ou nem se denominam espiritualistas, mas que tem essa percepção. E tem outros que não, que fazem uma análise da situação e passam. E tem alguns que dizem assim, eu consigo, e aí que vem a polêmica, né? Eu consigo fazer com que você não sofra lá na frente. Então tentam lucrar com isso. Aqui não vem um julgamento, vem um fato, porque isso existe, vocês sabem que isso existe. Então depende de cada um, pelo livre-arbítrio, decidir o que fazer. Fazer o tratamento, fazer as mudanças, procurar as casas espiritualistas para poder receber uma orientação. Perceberam? Era isso que eu queria te deixar claro. Tá bom? Tá bom, tá bom. Eu tenho uma perguntinha aqui do André Paulo de Matão. Ele pergunta, destino não seria uma desculpa para justificar nossos infortúnios? Creio na lei de livre-arbítrio e acho essa ideia de destino um comodismo existencial. Para mim, essa ideia de destino sempre me remeteu a medo de sair da zona de conforto. Ótimo programa, beijos. O que é o nome dele? Beijo. André Paulo. André, excelente sua colocação. Viu? Não é só isso, mas em muitos casos é isso também. É mais fácil. Nós já falamos aqui sobre culpas. E é uma tendência muito forte em muitos de nós de colocarmos sempre a culpa nos outros. Tá bom? Então, eu errei, mas errei por causa disso. Eu não tive instrução lá atrás. Eu fiz isso porque todo mundo faz. E com relação a isso também. Eu estou nessa situação não é por causa das minhas opções. É por causa do destino. Ok? Esse é um ponto de vista. E o outro é para que eu vou mudar? Esse é o meu destino. É a zona de conforto. Zona de conforto é quando nós não queremos sair de uma situação, mesmo que estejamos incomodados com ela. O desconhecido se torna mais difícil para nós, mais doloroso, vamos dizer assim, do que o momento atual, por mais difícil que seja. É isso que ele se referiu. Mas excelente colocação. Muito bem. Muito bem. O Sandro Almeida, ele pergunta para a gente, como podemos descobrir nossa missão de vida? Existe essa possibilidade? Pois muitas vezes sinto que estou sem foco. Bom, até uns anos atrás, falar em missão de vida, associava-se missão a espiritismo, né? Missão espírita, missão na vida e tal. Ou uma missão espiritual, né? É, uma missão assim mais forte e tal. Uma missão peregrina, não é? Uma coisa soa diferente. Soava só isso. De uns anos para cá, aqui no Brasil principalmente, com os cursos de coaching, começou a introduzir-se no mercado corporativo e tal, a palavra missão. Qual a missão da empresa? Qual a missão de vida? Então, vê-se muito isso nas empresas, né? Valores, missão e tal. Então, embolou um pouquinho. Mas, no caso, pela pergunta que é colocada, missão significaria qual o teu planejamento? Qual a tua função aqui na existência? Eu entendo que a missão de todos nós é valorizar a vida e melhorá-la, tanto individualmente e, consequentemente, isto extrapola e vai comunitariamente. Então, a missão de cada um é essa. Agora, a missão que muitas vezes se espera é uma missão que seja impactante. Então, nós pegamos ícones. Olha, fulano de tal, ele fez tal coisa. Tal pessoa fez aquilo. Eu acho que se ela conseguir ajeitar a vida dela, já é uma missão maravilhosa. Mas, porque isso é ego, né? Às vezes é. Às vezes é. Para o ego e não para a alma. Eu não quero ser só mais um. Mas, as pessoas dizem assim, mas, ah, mas quando a pessoa vem e ajuda um monte de gente, isso não é ego, isso é caridade. Eu já vi disputa para ver quem ajudava mais. Aliás, existe isso. Quem quer ser mais caridoso que o outro. A gente vê isso em grandes casas. Um faz uma campanha e o outro quer fazer uma campanha melhor para provar que ele é melhor que o outro. Isso é ego. Concordo que ambos estão fazendo campanha, estão ajudando, mas não é o foco do problema. Agora, missão, que é o que você perguntou. Eu acho que, qual é a minha missão de vida? Que ele está perguntando. Missão de vida é você realizar o que veio fazer. E o que é que eu vou saber? É se analisar o que você gosta de fazer, o que você tem feito para se sentir melhor. Não é assim, as pessoas falam, ah, escrever um livro, missão de qualquer pessoa, ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore. Eu plantei um monte de árvore no meu sítio, tenho três filhos, escrevi nove livros e olha, não mudou nada. Então, não mudou nada. Continuo com as mesmas necessidades, de vez em quando fico de cabeça cheia, fico confuso também. Não pense que eu sei tudo, não é? Fico confuso. Mas, Pazian, a gente pergunta isso como se houvesse alguma fórmula, alguma coisa. Não, eu vou saber qual é a minha missão de vida hoje, então a partir de amanhã a minha vida vai mudar. Porque eu tenho uma direção, eu entendo o Sandro na pergunta que ele fala, que ele se sente sem foco, sem ter para onde seguir. Mas a missão de vida, eu entendo também que a gente percebe no decorrer da vida. Exatamente, exatamente. Não é? Vivendo a vida, que a gente vai perceber qual o caminho. Não tem como a gente perceber com 10 anos de idade, por exemplo. Mas mesmo na fase adulta, mesmo na fase adulta, porque a vida é mutável, né? Então, e se você achou até os, sei lá, os 40 anos que a sua missão de vida era tal coisa, e de repente veio tudo abaixo e você não tem mais aquilo, é outra. Mas vamos para outra. Essa foi a sua missão até este momento. Exatamente. Então, a partir daí será outra. Muito bem, Tia Samira. Muito bem, acabou o problema. Acabou o problema? Arrasou, arrasou. Sou promovida agora. Bom, deixa eu continuar aqui. Ângela e Maurício Milagre estão nos assistindo dos Estados Unidos. Um beijo, Ângela. Obrigada. Olha, de onde? Estados Unidos? Isso. Tem um pessoal dos Estados Unidos que ouve aqui a programação da TV Mundo Maior, é assido, né? São assidos. Tem da França, um que sempre colocava, né? Faz tempo que não aparece, né? Sim, sim. Acho que mudou o horário de verão e perdeu o horário. Pode ser. Mas é bacana essa interação. A Jaqueline, casado, comenta também. Nascemos para sermos felizes, para sermos felizes. Porém, o destino será bom ou não tão bom de acordo com as coisas que fazemos. Sim. Certo? Não tenho dúvida. Zilá, boa tarde, Zilá. Zilá, salve. Ela fala, ah, eu acredito que mudamos a cada dia. Acho que temos uma missão. Os caminhos podem mudar, mas a missão é certa. É, eu entendo assim. Por exemplo, com relação à missão. Eu vou voltar nesse assunto. As pessoas dizem assim, ai, que linda a sua missão. Eu falo, qual é a minha missão? Ah, você escreveu livro, você fala na TV. Eu acho que isso faz parte da minha missão. E qual é a sua missão? Ser uma pessoa melhor. Não adiantaria nada, gente. Nada. Se eu estivesse aqui falando, fazendo palestras, escrevendo livros. E se eu não mudasse nada? Se eu não melhorasse nada? É isso que eu estou tentando passar hoje. Esse é o nosso destino. Sermos pessoas melhores. Aí, como é que eu faço isso? Ah, você sabe fazer. É ser melhor. Veja o que não está legal em você e muda. Mudar como? Tem um monte de coisa que pode lhe ajudar. Você pode frequentar a sua igreja, o seu templo, o seu centro espírita. Você pode ler, você pode ouvir. A programação aqui da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, é o dia inteiro dando sugestões, dando dicas por pessoas das mais diversas áreas. Então, é só tentar aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Se conseguir chegar no final da vida e alguém chegar e falar você foi uma pessoa que labutou e você é um sujeito melhor, pronto, você realizou sua missão de vida. E o que vier a mais é lucro. Eu penso dessa forma. Segura um pouquinho. Eu vou falar o comentário, depois eu volto nesse finalzinho aí. A Luísa Letras, ela comenta, passei um período muito difícil na minha vida e tive alguém que me disse tudo pelo qual tinha que passar, descrito ao pormenor, e tudo me aconteceu como ele me disse. Então, Luísa, ela leu, ela leu não, você ouviu o que eu falei aqui, né Luísa? Pode acontecer? Pode. Ele entrou numa linha do seu planejamento... Na faixa? Na faixa. Então, isso não é apenas para ficar sabendo o futuro, é para se preparar e para procurar melhorar-se. Com certeza você se precaveu, fez algumas mudanças e poderia ser muito pior. E não foi, com certeza. É, mas foi muito bem orientado, né? Exatamente. Então pode, pode. Quando vai numa casa espírita, uma casa espírita kardecista, então não estou falando de outra linha, kardecismo. A pessoa vai conversar com alguém que está medianizado, que está com o mentor. O mentor, ele não fala o que vai acontecer, mas ele prepara a pessoa para o que vai acontecer, porque está na linha de planejamento dela. É um sistema. Em outras casas espiritualistas, muitas vezes os guias ou médium captam e falam para a pessoa. O intuito é o mesmo. São linhas diferentes. E tem pessoas que trabalham em outras filosofias, outras religiões, que trabalham diferente, tentam mudar esse planejamento, tá bom? Mas aí é a crença de cada um. E o livre-arbítrio para cada um decidir o que fazer. Nós concordamos com isso. Dá para sentir, dá para sentir esse planejamento. Isso é mediunidade. Isso aí. Sensibilidade. Isso. E a Nelly Barbosa, gratidão aos queridos amigos, amo vocês, obrigada, Nelly. Obrigado. E você disse que estava sentindo falta de alguém? É. O seu Rudy Volcano, de Nova Iorque. Ah, estava quietinho aí, ouvindo, né? É. E aí a gente tem outra participação, o do Anderson, de Três Corações, Minas Gerais. Tá. Ele pergunta, ele pergunta não, né, ele comenta, Deus cria as pessoas para serem felizes. E eu sinto que sempre está me faltando algo para me sentir completo e feliz. Seria esse meu destino? Sempre sentir que algum campo da minha vida está me deixando incompleto? Beijo e Deus abençoe vocês. Muito boa pergunta. Amém. E eu vou dizer uma coisa. Primeiro que nós sabemos de Deus é isso, que fomos criados do mesmo jeitinho para evoluirmos e sermos felizes. Agora eu lhe pergunto, se estivesse tudo bem com você, tudo, nenhum problema, nada, tudo maravilha, você faria algum esforço para melhorar? Para aprender? Para evoluir? Não. Se está tudo bem, é aquilo que nós falamos de zona de conforto. Se está tudo bem, para que eu vou mudar? Agora, se falta alguma coisa, se eu sinto um vazio, por exemplo, na área de relacionamento, é aí que eu vou investir, é aí que eu tenho que melhorar. Se eu sinto um vazio na área da minha segurança, da minha motivação, da minha estima, é aí que eu vou investir. Então, eu acho que a insatisfação, ela é uma mola propulsora da evolução. Ah, então eu tenho que procurar ser infeliz? Não, você não tem que procurar nada. Seja feliz. Mas aonde estiver pegando, é ali que tem que investir. É isso que nos movimenta. Fala-se muito da dor. É necessário a dor para mudar. Nem sempre. A observação é importante. Nós aprendemos com a observação, com a análise, com a reflexão, nós não precisaremos da dor. Mas, infelizmente, nos preocupamos com outras coisas, desnecessárias. E aí a gente perde um tempo precioso, e aí vem a dor, para dar um cutucão na gente. Você falou de pensar e ir levando a vida, pensando e refletindo. Eu acredito nesse vazio que a gente possa sentir em determinada área, ou então minha vida está vazia, né? Eu sinto um vazio em todos os âmbitos. Mas a gente deve aprender com isso também. Porque lá na frente, você vai ver que isso serviu para alguma coisa. Não é por acaso, né? Sim, não é por acaso. Que nós estamos aqui. Então, Anderson, se está sentindo um vazio, como o Pazia falou, veja realmente em qual área. Se for uma área específica, vá atrás no relacionamento. Ah, então eu vou sair fazendo mil amizades por dia, eu tenho uma meta para bater. Não, não é isso. Mas perceber, né? O que está acontecendo comigo, o que eu prefiro? Para o Anderson ter uma noção, às vezes, Anderson, me dá uma sensação de vazio muito grande. Eu me sinto oco. Oco. E aí eu fico meio alucinado. No meu caso, o que preenche esse vazio é a meditação. Então eu procuro meditar com mais profundidade para preencher. E às vezes o vazio me dá em determinada área. Então é mais fácil detectar. Então cada um de nós tem que buscar. Não tem uma fórmula. Quando me pergunto, eu costumo dizer, procura meditar. Você já medita? Não. Então, procura meditar. É simples. Quem é de São Paulo, eu falo, vai lá no instituto, né? Nós damos cursos de meditação. Quem não é, a gente indica CD, livros. É muito fácil. Se você respirar e se concentrar na respiração, você já começa. Mas não daria para falar isso agora. Se você já medita, medita com mais profundidade, do seu jeitinho. Busca o Deus do seu coração. Busca o Deus do seu entendimento. Não fica filosofando. Tenta senti-lo. Que muitas vezes você busca respostas. E não são respostas que você tem que buscar. São sensações. Não sei se vai dar para pegar. Mas sensações, emoções. E isso você faz com a meditação. Em busca de Deus. Olha, no meu caso, ajuda bastante. Eu espero que o seu também. Isso aí. E Ana Maria Garcia, português, nos diz... Oi, boa tarde. De STI, o Rio Grande do Sul. Então, ela é português. Nos diz oi, boa tarde, em português. E é do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Muito bem. Tá bom. Pazia, eu queria falar sobre essa parte do finalzinho, do nosso destino. Que o pessoal falou que nosso destino é sermos felizes, etc. Nós viemos para evoluir. Certo? Sim. Esse é o nosso destino. Sim. Mesmo escolhendo por um caminho não tão bom. Mesmo tendo atitudes não tão boas, vistas pela sociedade, mas atitudes ruins, isso deixa de ser uma evolução? Eu não acredito em evolução. Eu acredito em estagnação, algumas escolhas erradas, mas até nas escolhas erradas tem o aprendizado, que será utilizado depois. A meta é a felicidade, e uma felicidade que nós não conhecemos. É a felicidade plena, é a bem-aventurança. Nós não conhecemos. Nós temos aqui vislumbres de felicidade, pequenos momentos, átimos de felicidade. Então, por mais tortuoso que seja o nosso caminho, eu entendo que sempre nós estamos no rumo certo. Uma hora, todos chegaremos no mesmo ponto. Tempo, espaço, tempo, é um pouco diferente no mundo astral. Então, não podemos pensar em existências fracassadas. Penso que há algo muito superior que a nossa mente não consegue entender ainda. Mas que na ideia de Deus, tudo está funcionando perfeitamente. Então, bora viver. Vamos viver. Para o nosso destino, não é? Então, fendamos o nosso programa. Foi rápido, né? Já foi rápido, né? Foi. Era o nosso destino que o programa fosse assim, rápido. Afinal de contas, a gente tem tempo, né? Bom, gente, obrigada pela participação de todos, pelo Facebook, WhatsApp. Obrigada pela companhia. E voltamos na próxima segunda-feira. Se Deus quiser. É o nosso destino, né? Graças a Deus. Beijo no coração. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus